Eu perdi o juízo, quando já me cheiro a carinha O que acabei com que a hora cortada Cheira bem, cheiro a Lisboa O que eu gosto a morir da cavada Cheira bem, cheiro a Lisboa E a fragata que segue da boa E a marinha que tem bem passar Cheiro bem porque são Lisboa Lisboa que cheiro de pouco e mal Não moro dos francês Menina, Lisboa Portugal é meio, igual às vezes As vezes muitas não tem O que eu gosto a morrer da cavada Cheiro bem, que eu gosto a morrer da cavada Cheiro bem, que eu gosto a morrer da cavada Não vai ser feliz Lisboa, te pedi na vinha Vem da sua partida Cantar no pariu Lisboa, tens que enamorados Vem desenfeitados Totalmente bom Lisboa, tudo lhes precisa Com toda a cerveja Tu é só pra nós Olha aí a última música É só botar Tchau, 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 tchau E tu queria lá nas vistas Mas sem o constrador que vai levar Para que fazes tuas conquistas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau